Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Show de Bateria, meu nome é Bruno Fonseca e vamos à sequência de vídeos, a terceira parte dos 10 grooves com variações em semicolcheia no chimbal, com 10 bases diferentes entre caixa e bumbo. Esse vídeo era para ter saído na semana passada, mas só que aconteceram uma série de problemas, o áudio sumiu, a partitura ficou trocada na hora que o vídeo foi renderizado. Bom, mas o vídeo vai sair hoje. Eu aproveito para convidar você, se ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, a curtir esse vídeo. Nós estamos rumo aos mil inscritos, nós queremos compartilhar cada vez mais dicas, informações sobre este maravilhoso instrumento que é a bateria. Vamos à terceira variação, 10 grooves em semicolcheia. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Quando nós falamos de acentuação, a movimentação é muito importante para a correta execução. E também para deixar a movimentação mais relaxada e, naturalmente, a acentuação mais precisa. E como eu já citei aqui em alguns vídeos, esse relaxamento é percebido no som também. Então é isso, pessoal. Se você deseja o PDF desses exercícios, basta deixar seu e-mail aqui nos comentários que nós enviaremos com o maior prazer. Novamente, convido, convido, até o próximo vídeo, até o próximo vídeo, um grande abraço e Deus abençoe. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí? E aí E aí Obrigado.